O Matheus Cian Está marcado? Quando será o Mundial? Logo nas duas dez dias depois nos dez dias seguintes a última rodada do Brasileirão que é a primeira semana de dezembro nos dez dias seguintes já no término do Brasileirão o Brasileirão termina na quarta e quinta tem as falas preliminárias do Mundial a final do Mundial se dá duas semanas depois da última rodada do Brasileirão dá pra brincar nas duas semanas O Matheus Cian perguntou se dá pra acreditar no Vasco pelo menos pro Vaga na Libertadores eu ainda não acredito, acho que o Vasco está fazendo um bom papel mas não penso no Vasco ainda nesse patamar o Maurício Galerani disse que o Clube antes precisa de ser do avante